Eu deixo o sol bater, deixo leve o meu ser, sou livre pra me ter A luz que reflete minha cora, toca minha pele, transpassa minha alma E as minhas dores põe pra fora Eu que já amei, desamei, já perdoei, senti demais, caí, me levantei As minhas lágrimas deixei evaporar Deixo o sol bater, deixo leve o meu ser, sou livre pra me ter Deixo o sol bater, deixo leve o meu ser, sou livre pra me ter Eu que já amei, desamei, já perdoei, senti demais, caí, me levantei As minhas lágrimas deixei evaporar Deixo o sol bater, deixo leve o meu ser, sou livre pra me ter Deixo o sol bater, deixo leve o meu ser, sou livre pra me ter Me doa, 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 me ama, me doa Então deixa o sol bater Deixe leve o seu ser Seja livre pra se ter Deixa o sol bater Deixe leve o seu ser Seja livre pra se ter Seja livre pra se ter